Tem fila? Tem. Tem espera? Tem também. Mas essa aqui pode ser a última para que o problema que a dona parecida tem nos olhos seja solucionado. A catarata piorou há três anos e agora ela passa por uma triagem para saber se finalmente vai conseguir a cirurgia. Tudo você tem que estar pedindo para os outros fazerem para a gente, né? Se você quer costurar, não pode costurar, porque eu tinha linha na aguia e não consigo, né? E não é bom, não. São feitos quatro exames específicos para confirmar a necessidade da cirurgia. Após o último deles, o paciente já sai com a certeza que o procedimento vai ser marcado. Como no caso da dona Helena, que está há dois anos na fila. Essa para mim vai ser muito felicidade, uma alegria para mim quando chegar, voltar no mesmo olho que eu tinha, né? Todos esses são pacientes que vieram da região de Campo Mourão e percorreram cerca de 200 quilômetros para participar do mutirão. As consultas são em Londrina, porque o oftalão é referência no estado e consegue absorver a demanda. A estimativa é que dos 350 que passam por essa triagem, 90% saia com o encaminhamento cirúrgico e 80% com indicação para os dois olhos. As pessoas vieram acompanhadas, vieram orientadas pela regional de saúde nossa, né? E eu estou muito feliz, porque com esse fecho aqui já são mais de 35 mil cirurgias catara desde o início do mutirão paranaense, que a gente começou em setembro de 2015. A estimativa é que até o fim de outubro todos os procedimentos estejam concluídos. Vão ser feitas 30 cirurgias ao dia. Vai ser melhor, né? Porque eu já operei um, já fiz um, já. Já melhorou bastante. Vai melhorar. A idade não ajuda mais na vida. A gente vai enxergar bem melhor, né? Tem só uma vista também estragada, mas eu acho que vai enxergar melhor depois. Deus quiser. O mutirão está sendo feito em etapas e por região, e por isso os pacientes que têm catarata em Londrina vão ter que esperar um pouco mais. A estimativa é que sejam pelo menos 500, número considerado pequeno, e a fila pode ser zerada em até 6 meses. Por isso, uma próxima etapa do mutirão que vem pra cá é de uma cirurgia mais complexa, a de retina. Catarata provoca uma cegueira reversível. Ou seja, a pessoa vai perdendo a visão, mas operando recupera completamente a visão. Agora, a pessoa que tem problema de retina é muito mais grave. Ela provoca uma cegueira definitiva. Eu acho que isso é fundamental porque nós vamos evitar que muitas pessoas fiquem cegas, definitivamente.